Boa tarde galera, vou aproveitar das nossas quarentenas e me divertir um pouco com nossos pássaros, fazer arremessos de larvas, olha ela aqui ó, olha banhão, pega, pega, pegou no ar, você viu, não bulam, você viu, estrala o bico, vai outra banhão, olha, eu que joguei mal, joguei fora, vai banhão, aí olha, destrala, tornei jogar mal cara, assim não dá né meu, fazer um treinamento desse jeito, vai banhão, olha, vai, caiu dentro, perdeu no pulo, vai banhão, olha lá, pegou no ar safada, viu, como é fácil, olha a fumaça, vai, passou por ela, ela não vive, vai fumaça, joguei fora, joguei depois, ei fumaça, pega, ah, eu joguei fora, bati no aparelho pra voltar, vai banhão, olha lá, viu, moleque é fila da mãe, viu, é difícil perder, perde, viu, mas é difícil, mas quando ele pode pegar no ar, vai, vai, você entendeu? Então, é um, dois métodos que uso, para destralar eles, com a maior facilidade, você consegue fazer esse tipo de exercício, viu, ah, me perdeu com esse tipo de treinamento você consegue conquistar o pássaro ele fica na expectativa quando ele vê ou que você faz aquele gesto de querer arremessar alguma coisa qualquer gesto que faz em direção a eles em relação a um arremesso a quantidade de larvas que tem eu dou bastante, viu? 15, 20 larvas, as histórias é mito quantas eu te puder dar e quantas eles comem vai a baianinha, ó o cara é terrível não tem jeito fumaça vai a fumaça vai a fumaça ela não se interessou mas eles pegam todos os dois, tanto ela quanto ele vai a baianinha, ó perdi que eu jogo aí onde dorme a gaiola dele no corredor eu jogo na altura a distância de 3 metros e meio mais ou menos ele está lá no teto e eu estou a distância de quase 4 metros de distância olha lá viu? viu? safado já foi com ela no bico olha lá está saindo no piso olha lá um bolinho, ó mostra pra câmera, baianinho olha a fumaça passou errado ô baianinho pega você vai você vai, ó pula isso perna você viu que ela caiu fora isso rimando o bichinho ali então gente é uma fórmula de você conquistar a sua afinidade com o seu bicho é só você jogar treinar dessa fórmula que você conquista e todos eles seja passar o peito seja curió seja pichal sabe aquele que você determinar a treinar você consegue caralho não esqueçam do like da assinatura do canal e mais os compartilhamentos não se esqueça também de tocar no sino baianinho pega essa aí baianinho pega vai vai ó ele perdeu olha pra você ele tem que dar pega baianinho pega olha baianinho pega vai ó olha lá pegou no ar tá vendo ele não perde tempo incrível olha que gesto ele faz toma baianinho sai vem pro poeiro vem vem preto isso papai pega essa ele não pegou ó toma baianinho vem vem pro poeiro sobe isso é lá opa ele tá assustado porque porque eu fui pegar ele essa semana solto ali dentro de casa toma pra ele tá pega ele ele pegou no eu peguei no rabo dele saiu metade das penas do rabo por isso que ele tá com o rabo assim só quatro a cinco penas do lado o outro saiu todo aí aí abertura tá passando preto que os moleque canta canta que os bichos são bons são que é prazeroso é demais cara principalmente na fase de dificuldade que nós estamos vivendo com essa quarentena da pandemia pelo amor de Deus desse coronavírus meu Deus tomar deixa eu passar logo mas é outra das coisas das quais eu mais me divirto são os meus animais é com eles porque o meu neto não está aqui só eu e minha esposa chega cansada do trabalho quando a gente chega em casa a gente está exausto eu ainda tolero porque gosto do esporte tomo um banho volto e vou brincar com meus bichos solto o dedo em casa aproveito os dias de folgas e a minha esposa vai dormir vai deitar se descansar coitada e o que é que acontece eu aproveito dos momentos pra poder fazer gravações corresponder os telespectadores que ficam me mandando perguntas e esses dias eu estou online gente qualquer coisa entra aí eu não gosto de fazer live mas as lives me levam o desânimo pelo período de ser curto eu converso demais ela não me deixa ser um cara criativo pra poder realmente narrar o artigo eu odeio olhar uma larva de alguém só gestos ridículos gesticular com a boca olho nariz dedo esses tipos de live isso não me satisfaz então eu evito já não faço eu prefiro gravar o meu vídeo de 10 minutos 15 minutos 3 minutos e aí provar as técnicas do conteúdo do que eles me ensinam pra poder compartilhar com vocês telespectadores vamos curtir nossos pássaros vamos nos livrarmos dessa pandemia todos ficando em casa gente não vamos entrar no esterismo desse presidente maluco que fala abobrinha pelo planeta pelo mundo inteiro pelo amor de Deus cara é uma decepção é um ridículo vamos esquecer que não é esse o nosso assunto deixa pra lá porque o que vale pra gente é a gente seguir corretamente o que o Ministério da Saúde está desenvolvendo de técnicas e orientações para que nós possamos nos guardarmos dentro de casa todos os dias principalmente nós ricosos é aqueles que tem doenças crônicas como eu que tenho diabetes você que tem problemas de hipertensão outros que tem problemas de leucemia e outras espécies de doenças crônicas que muita gente tem por isso por isso é que nós estamos exposto ao risco da pandemia em ser contraído por qualquer espécie de vírus maldito que seja aquele que nos aproxima porque se nós dermos uma brecha dessas já estamos apanhados por um vírus dessas pandemias e o que que acontece vamos a outro gente porque não tem como a gente se recuperar com a nossa saúde abalada o melhor nossa saúde bichada porque estamos vivos mas nós somos uma das cadeias alimentadas efeitos virosos das quais nós nos dermos bandeiras estarmos expostos a ser a vítima a fonte de alimentação desses vírus somos nós gente porque se eles caem em qualquer um corpo nosso ele vai se multiplicar e se a gente não fizer esse tipo de proteção e não ficarmos em casa resguardando nos defendendo do ar livre em relação ao cruzamento desse tipo de vírus porque a gente faz nós fazemos a multiplicação dos vírus então vamos nos protegermos dessa forma para que Deus venha nos salvar para que chegamos ao ponto de que vencermos esta batalha por mais uma vez nunca na história do nosso planeta enfrentamos uma pandemia de tão avassaladora como essa porque teve o ebola teve o a AIDS teve o sarampo e outros e outros tipos como a dengue também que é outra devastadora mas essa é falta de cuidado nossa porque se a gente aprender nos educarmos como guardarmos os nossos lixos evitaremos os depósitos de reprodução delas outra das coisas é aquela tal de zika a outra que não sei o que lá nem o cefaleia não se falha nem o cefaleia eu esqueci o nome é outra aquela que realmente a zika foram pandemias mas foi mais aqui no Brasil a tal da zika então foi foco gerado por nós e a firmeão ficou mas as outras ultrapassou o planeta né como essa que veio de fora covid-19 essa veio para matar então fuja corra se esconda dentro das tuas calas e vai ficar quietinho lá no seu lugar meu amigo vai orar para aqueles que morreram e vai orar para aqueles que estão vivos vão orar para aqueles jovens para que amanhã não seja o transportador desse maldito vírus no amanhã e no amanhã de depois de amanhã transferindo para os seus amigos e colegas mais idosos que venham ser vítima no amanhã vamos parar não esqueça do like não esqueça de compartilhar assinar o canal clicar no sim um abraço fica com Deus um beijo no coração não esqueça não esqueça não esqueça